Vamos seguindo com outras informações, porque um rapaz embriagado perturbou em estabelecimentos aqui de Erechim e acabou detido pela polícia. Olha, foi na tarde da última sexta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de ameaça em estabelecimento comercial na área central. Os policiais fizeram contato com as vítimas, que informaram sobre a ocorrência. Em seguida, o autor, visivelmente embriagado, foi abordado e alterado. Ele não acatou a ordem de parada. Foi necessário, então, o uso da força policial para contê-lo. O mesmo cidadão havia sido orientado momentos antes por importunar em outro estabelecimento público. Diante dos fatos, o rapaz de 19 anos foi preso. Ele foi levado para a delegacia e depois que passou o borre, ele foi liberado pelo delegado. Vai responder aí por ameaça.